E a polícia de Varzagrande prendeu uma quadrilha acusada de envolvimento em roubo de veículos. Os detalhes com Nayana Bricá. Vem, Bricá. Policiais da Força Tática prenderam em Varzagrande, na região do Parque do Lago, uma quadrilha composta por cinco rapazes, sendo que um, o sexto, é menor de idade. E olha só a quantidade de itens que foram encontrados com eles. Algumas munições, diversos celulares, placas de veículos, uma certa quantia em droga, alguns revólveres, também tem ali documentos. O Coronel Benedito, da Polícia Militar, está aqui, que vai dar mais informações para a gente sobre essa ocorrência. Coronel, uma quadrilha praticamente especializada em roubo de veículos. Além de tudo isso aqui, mais alguns veículos também foram encontrados com eles? Sim, foram, graças à guarnição da FT-01, comandada pelo Cabo Carvalho, logrou êxito em abordar um dos indivíduos aí, uma vez que já estávamos em busca de indivíduos que haviam roubado um argo na parte da manhã. Lograram êxito em identificar dois indivíduos. Foram feitas diligências, onde foi localizado uma residência, um simulacro e o veículo Marte, que também é produto de roubo. Diante disso foram feitas outras diligências, até chegarmos a uma residência no bairro Ipiranga. E lá foi encontrado tudo esse restante material, as armas, o revólver, as espingardas, as munições, as placas e mais quatro veículos que vocês já filmaram lá fora. Coronel, aqueles documentos ali seriam de vítimas? Esses documentos estavam onde? As vítimas foram encontradas na casa onde estavam os demais carros, os demais veículos e provavelmente são documentos de pessoas que foram vítimas dessa quadrilha. E esses celulares aí, seriam para eles se comunicarem? É, são celulares deles, né? Então não tem como afirmar se é produto de roubo, qual a procedência desse material aí. Essas placas seriam placas de outros veículos já roubados? Sim, tem placas de veículos roubados, né? E que não estavam lá, bem como placas também que servem para esquentar esses veículos. O senhor acredita que teriam mais pessoas por trás desses seis que já foram presos? Quer dizer, cinco presos e um menor apreendido? Ah sim, provavelmente devem ter mais componentes aí na quadrilha aí, mas o pessoal pode ficar tranquilo que nós estamos na captura. E eles já tem passagem, já são conhecidos aqui da polícia de Varzegrande? Alguns tem passagem, outros não. E agora, o que acontece com eles? Além da questão do roubo de veículos, tem uma quantia de dinheiro e também eles foram pegos com drogas? É, vão ser apresentados para o delegado de polícia de plantão e vai ser tomadas medidas cabíveis, né? Todos aqui da região de Varzegrande, e agora foram tirados das ruas. Vamos tentar falar com algum deles aqui. Vocês mesmo que roubavam esses carros, o que vocês iam fazer com os veículos? Eu não roubei nada não, eu só estava, pode perguntar para o policial lá, não tem nada a ver comigo não. Por que você veio parar aqui então? Eu estava na garupa desse daqui, aí eles estavam procurando um carro, levaram lá eles num carro lá, o policial pegaram o carro, e foi só achando o carro e prendendo os outros, mas pode perguntar para o policial, não tem nada a ver não, eu. E você, você está até com o uniforme aqui de empresa? Estava trabalhando, como é que foi? Com imagens de Benedito Costa, apoio técnico de Moisés, Nayana Bricá para o Cadeia Neles.